E olha só pessoal, chegou a hora do Se Liga Na Gente, uma parceria do SBT com o Sesc e Senac RJ. E fique ligado para saber o que essas duas instituições oferecem para o seu bem-estar e qualidade de vida. Na tela pra você. Segundo dados do IBGE de 2018, a desigualdade social por cor ou raça no Brasil ainda é grande. Nos cargos gerenciais, por exemplo, 68,6% são ocupados por brancos, contra 29,9% de negros. O número de pessoas abaixo da linha da pobreza é composto de 15,4% de brancos, contra 32,9% de negros. Para provocar uma reflexão na sociedade e ajudar na luta ao combate ao racismo, o Sesc RJ lançou o projeto Consciências. Uma ação que acontece até dezembro em três unidades do Sesc, no estado do Rio. Aqui em Madureira, em São João de Meriti e em Ramos. O grande objetivo é envolver toda a comunidade, pessoas simples do dia a dia, professores, pesquisadores, intelectuais, artistas, num grande debate acerca do racismo estrutural brasileiro. Então, entender como ele se manifesta no Brasil e tentar, por meio de atividades educativas, pensar outras possibilidades, enfim, a superação do racismo. Para isso foi desenvolvida uma programação que envolve professores, pesquisadores, artistas e público em um grande debate sobre o tema. A programação é multilinguagem, a gente teve oficinas, rodas de conversa, apresentações artísticas, sessões de cinema com debate. Estou aqui com o Cine Afro, que é um recorte do que eu já faço no Cine Clube Atlântico Negro, onde eu trago o cinema da diáspora africana. E eu fiz um recorte com filmes de cineastas negros próximos aqui à região de Madureira. Então, também trazendo um pouco da regionalidade para a unidade do Sesc Madureira. Outra ação do projeto foi o curso preparatório de mestrado e doutorado para negros, indígenas e asiáticos, que aconteceu no Sesc Madureira. O grande objetivo é desenvolver representatividade na pós-graduação e fazer uma intervenção entre a pesquisa e as empresas. Então, o Sesc buscou fazer esse preparatório idealizado numa proposta de pesquisadores. O curso é muito bom. O formato dele é muito dinâmico. A gente trata questões que são importantes, tanto para o nosso profissional, quanto para a nossa busca enquanto pesquisadores. O grupo também se apoia muito e a gente consegue compartilhar ideias. E trocar é sempre muito importante para quem pretende ser um pesquisador. O meu interesse de vir para o curso preparatório, para o mestrado, é justamente para que eu consiga ter mais elementos, formação e pesquisa dentro dessa área do recorte de relações etnossiais. Houve muito silenciamento ao longo de mais de quatro séculos sobre nossa história, nossa existência dentro desse país. Então, poder mostrar o quanto que nós fazemos parte de tudo quando envolve literatura, educação, ciências e também das artes. Esse que é o papel. E que bom que o Sesc está contribuindo com isso. Para conhecer a programação completa do projeto Consciências, que vai até dezembro de 2022, acesse sescrio.org.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho